Resolvo o seguinte problema usando três equações com três incógnitas. Sabendo que o segundo ângulo de um dado triângulo é 50 graus menor do que 4 vezes o primeiro ângulo e que o terceiro ângulo é 40 graus menor que o primeiro, encontre as medidas dos três ângulos. Vamos desenhar um triângulo. Vamos chamar A ao primeiro ângulo, ao segundo ângulo B e ao terceiro ângulo C. E ainda, antes de olharmos para estas condições, recordamos uma propriedade conhecida dos triângulos que é a soma dos ângulos internos tem de ser igual a 180 graus. Então sabemos que A mais B mais C tem de ser igual a 180 graus. Posto isto, vamos olhar para as outras condições. Dizem-nos que o segundo ângulo de um triângulo, e vou usar outra cor, O segundo ângulo de um triângulo é 50 graus menor que 4 vezes o primeiro ângulo. O que nos dizem é que se B for o segundo ângulo de um triângulo, é 50 graus menor que 4 vezes o primeiro ângulo. 4 vezes o primeiro ângulo, a que chamamos A. 4 vezes o primeiro ângulo é 50 graus menor que isso. Então, 4A menos 50. Agora, o terceiro ângulo é 40 graus menor que o primeiro. Então, o terceiro ângulo é 40 graus menor que o primeiro. O primeiro ângulo é A. E C vai ser 40 graus menor que isso. Então temos três equações com três incógnitas, e só temos de resolvê-las. Vamos ver. Qual será a primeira variável que podemos eliminar? Para tentarmos visualizar isso um pouco melhor, vou passar todos os A's para o primeiro membro de cada uma destas equações. Temos A mais B mais C igual a 180. Nesta equação, se subtrairmos 4A a ambos os lados da equação, ficamos com menos 4A mais B igual a menos 50. E nesta equação, se subtrairmos A a ambos os lados, ficamos com menos A mais C igual a menos 40. Subtraí A a ambos os membros. Agora, queremos eliminar variáveis. Nesta terceira equação, já só temos termos em A e C. E nesta, só temos termos em A e B. Enquanto na primeira, temos termos em A, B e C. Vejamos esta que só tem termos em A e C. Se pudermos transformar estas duas equações, se pudermos usar a informação destas duas primeiras equações para determinar uma equação só em termos de A e C, podíamos usar esta equação juntamente com esta terceira equação e ficávamos com um sistema de duas equações com duas incógnitas. Vamos fazer isso. Se quisermos acabar com uma equação só em termos de A e C, usando estas duas equações, o que vamos querer eliminar é os Bs. Podemos multiplicar uma destas equações por menos 1 e um destes Bs positivos vai transformar-se em menos B. Vamos fazer isso. Vamos multiplicar esta primeira equação. Vamos multiplicar por menos 1. Assim, ficamos com menos A menos B menos C igual a menos 180. E depois temos esta equação verde aqui, que é esta equação só que rearranjada. Ficamos com menos 4A mais B igual a menos 50. E agora podemos somar estas duas equações. Devia ter feito isto noutra cor. Deixem-me fazer isto noutra cor para vermos bem o que temos. Vou fazer isto a verde. Menos 4A mais B igual a menos 50. Podemos somar estas duas e obtemos menos A menos 4A, que é menos 5A. Os Bs cancelam-se. E ficamos com menos C igual a menos 180 menos 50, que é menos 230. Usando estas duas primeiras equações, obtivemos uma equação em termos de A e C. Temos esta outra equação em termos de A e C. E parece-me que, se as somarmos, os Cs cancelam-se. Temos de ter cuidado em usar todas as equações para não ficarmos com um círculo vicioso. Esta terceira equação veio destas duas aqui. E agora quero combiná-las com esta terceira condição. Uma condição que ainda não foi tida em conta. Temos menos A mais C igual a menos 40. Somamos estas duas equações. Menos A menos 5A é menos 6A. Os 6 cancelam-se. E depois temos menos 230 menos 40. Isto é igual a menos 270. Podemos dividir os dois lados por menos 6 e obtemos... A igual a menos 270 sobre menos 6. Deixem-me ver quantas vezes... Deixem-me verificar uma coisa. 270 é divisível por 3 e por 2. Por isso, deve ser também divisível por 6. Os sinais de menos cancelam. E se dividirmos 270 por 6... Ora, 6 cabe 4 vezes em 27. 4 vezes 6 é 24. Para 7 vão 3. Baixamos o zero. 6 cabe 5 vezes em 30. 5 vezes 6 são 30. Para 30 não resta nada. Então, A é igual a 45. E podemos substituir nas outras equações. C é igual a A menos 40 graus. C é igual a A menos 40. Deixem-me fazer isto amarelo. C é igual a 45 menos 40, que é igual a 5 graus. Até agora temos A igual a 45 graus. E agora podem substituir em qualquer uma destas equações para descobrirmos o B. Podemos usar esta verde. B é igual a 4A menos 50. B é igual a 4 vezes 45, que é 2 vezes 45 é 90. Então, 4 vezes 45 é 180. Então, vamos ter 180 menos 50, segundo esta equação aqui, que é igual a 130 graus. Então, B é igual a 130 graus. Deixem-me reescrever isto aqui. A é igual a 45. Se eu quisesse desenhar melhor este triângulo, ficaria qualquer coisa como isto. A é um ângulo de 45 graus. B é um ângulo de 130 graus. E C é 5. Vai parecer qualquer coisa como isto. Sendo que isto é A igual a 45 graus. B é 135 graus. E C é 5 graus. Podem verificar que é verdade. Podem somar os ângulos. 45, 130... Ah, desculpem. Isto não é 135. É 130. Como está aqui. E aqui é 5. Somamos-los todos. 45 mais 130 mais 5 é, de facto, igual a 180 graus. 45 mais 5 é 50, mais 130 é 180. Por isso, isto é decididamente igual a 180. Quer dizer que se verifica a primeira condição. E a segunda condição, B tem de ser igual a 4A menos 50. 4 vezes A é 180, menos 50 é 130 graus. O que quer dizer que também se verifica a segunda condição. E a terceira condição, C é A menos 40 graus. Ora, A é 45. C é igual a 5. Se subtrair em 40, A é 45. Obtemos 5, que é igual a C. O que quer dizer que também se verifica a terceira condição. E está feito. E a terceira condição. Seis que abriu o braço. Outro convidou. E a terceira condição. Recordou-la. Não me abriu. Tenho. Obrigado.